A boa notícia de hoje do programa Caixa Melhor Crédito vai pra você que quer construir, reformar ou modernizar sua casa. Os juros do Construcar baixaram ainda mais e o prazo de pagamento aumentou para até 96 meses. Agora você pode comprar material de construção, armar embutido, cozinha planejada pelo preço à vista e pagar com as melhores taxas e o maior prazo. Vem para o banco das melhores taxas você também. Vem.